Boa tarde, amigo. E aí, tudo bom? Ives, tudo bem? Vamos embora? Oi, Ives, fala uma coisa. Você é sócio desde o ano? Cara, ano e meio. Junho, né? Meio e seis. Ano e meio. Renovou agora, fez um ano e fez uma renovação. Novos planos agora. Que bom, a gente fica feliz de ter você como sócio. Ajuda bastante a gente. Isso motiva a gente também para poder fazer o melhor sempre dentro de campo, né? Poder dar alegria a vocês. Se o torcedor tem que ajudar, eu quero time bem. Se eu quero time bem, começa pelo torcedor que tem que ajudar, não é isso? É uma mão dupla, né? Vocês ajudam a gente, a gente faz o melhor dentro de campo. A gente também sente essa falta, sabe? Da torcida, daquele calor da torcida. O apoio também é muito importante. E o povo fala da torcida, assim, como o décimo segundo jogador, é verdade isso, né? Isso, é verdade. Qual a melhor época que você acha que o ABC já teve, assim? Que você recorda? Cara, muito novo de praxe, na época do Machadão. Na época do Machadão, mas aquela Série C. Aquela ali. A senhora do dia veio com uma põe de... O cara com a... Com a mão dele de bombeiro. Isso. É, pra mim, aquele dia foi inesquecível também. É. Título inédito, né? Eu era muito novo, tinha 20 anos só. E pra mim foi especial demais aquele dia. Tô sempre vendo no Instagram aí que venham comprar. E o meu sócio eu pago pelo boleto. Então, todo mês eu tenho contato pelo WhatsApp. Alô, boa tarde, José Alvaro. Oi. Tudo bem, amigo? Aqui é o Hélito, goleiro do ABC. Como, Rami? Boa tarde. Boa tarde. É você mesmo, Rafa. Que emoção. Opa, obrigado. Obrigado, amigo. É, não. Ficou muito, rapaz. Tô arrepiado. Aqueles tão velhos falando com o macho ficando arrepiado. Foi mesmo. Tô passando aqui pra agradecer a você, tá? Por ter renovado o sócio com a gente. A gente fica muito feliz. É bom, velho. E grado. E vocês vão dormir no dia, vai principal, viu? Muito obrigado. Que Deus te proteja aí. Amém. Obrigado. Muita salva de paz para o grupo todo. E é um prazer grado. Muito obrigado. Amém. Obrigado, amigo. Boa tarde. Alô? Boa tarde, Felipe. Boa tarde. É o Helio, teu goleiro da ABC. Tudo bem, amigo? Fala, coleidão. E aí, mano? Tudo bem? Boa tarde, né, parceiro? Show, amigo. Tô passando aqui pra convidar você, cara, pra renovar o sócio torcedor com a gente. E aí? O que é que você acha? Tô indo aí daqui a pouco. Fiquem chegar na loja, viu? Excelente notícia, amigo. Tá bom? O pessoal vai estar aqui pra atender você da melhor forma possível. Beleza? Valeu, né, amigo. Valeu, irmão. Um abraço e boa tarde. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.